Essa dica é importante, veja o ano dela e se ela é pacote esporte ou pacote premium. E detalhe, se tu pegar uma 23 azul, ela vai vir escrito esporte na carroceria, porém ela é pacote premium. Então não é o que tá escrito na carroceria, é o que a moto tem. Ou seja, pega uma azul que tá escrito esporte na carroceria, ela tem painel TFT, ela tem chave presença, ela tem aquecimento de pano, ela tem piloto automático, ela é pacote premium. Então se atente no pacote, rapaziada, não vai pelo que tá escrito na carenagem da moto. Ué, rapaziada, olha só que interessante isso aqui. Aqui a gente tem uma 850 Adventure, lógico que atualmente ela tá na linha 900, né? Mas aqui a gente tem uma 850 Adventure e pacote premium, ou seja, uma moto topo de linha. E aqui a gente tem uma 750 GS Sport, ou seja, moto de entrada. E é muito legal ver o que muda da moto de entrada, quando queres embarcar nesse segmento da BMW acima da G310 e onde tu pode chegar sem considerar a linha 1200, 1250 e 1300. Então a gente tá aqui com as de média pra alta cilindrada, acima de 310, só que abaixo da linha 1200, 1250 e 1300. Versão de entrada, Sport e versão Adventure Premium. Lembrando que a gente encontra no mercado também a versão Adventure com pacote Sport, que perde diversos acessórios, que a gente vai falar ao longo do vídeo. E encontra também 750 pacote premium, que ganha diversos acessórios em relação a essa moto. Então a gama da BMW é muito grande. Ela é maior que a gama da Triumph, né? Só que tem uma coisa que acontece na Triumph e que não acontece na BMW. A Triumph, todas as motos, eles chamam de 900. Não importa se ela é uma versão GT, se ela é uma versão GT Pro, se ela é uma versão Rally, se ela é uma versão Rally Pro. Por exemplo, lá tem uma 900 Rally Pro. Mas desde a entrada, que é a versão GT, ela vai se chamar 900. E aqui, na linha BMW, as versões de entrada, a BMW chama de 750. E as versões topo, ela chama de 850. Mas a mecânica da moto, o motor da moto é o mesmo. Então mesmo pegando aquela moto ali, a 750 GS, a gente tem as mesmas cilindradas que a versão 850. Trazendo para o ano de 2024, para os novos lançamentos da BMW, o que aconteceu? Eles transformaram essa moto na F900 GS. Cresceu cilindrada, saiu de 850 cilindradas, mais ou menos, para quase 900. E essa moto aqui, saiu de 750 para F800 GS. E também utiliza a mesma mecânica que está presente na F900. Então é uma jogada, que eu não acho nem um pouco estratégica da BMW, de chamar as versões de entrada que possuem roda de liga leve, como se ela fosse, ou como se ela fizesse alusão a uma cilindrada inferior. A gente, no nosso ponto de vista, isso acaba dando a entender que é uma moto inferior, que ela tem um motor inferior e que não é o mesmo motor dessa. A Triumph foi um pouco mais ligeira. Independente da moto ser roda de liga ou não, se é de entrada ou não, todas elas têm o mesmo número, que representa a cilindrada do motor. Então hoje aqui a gente tem duas motos, uma que se chama F750 GS, uma que se chama F850 GS, só que as duas motos com exatamente a mesma mecânica. Claro que o acerto da moto muda um pouco, mas o peso também. Enquanto que essa daqui traz cerca de 80 cavalos e praticamente 9 kg força média de torque, aquela traz 77. Então ela tem um acerto com 3 cavalos a menos e um pouquinho menos de torque. Porém, como é uma moto que possui essas rodas menores de liga leve e uma suspensão do tipo convencional, ela perde um pouco de peso em relação a essa moto aqui, na versão Adventure que já tem a suspensão invertida, tem a roda Aro 21, tem também o tanque de 23 litros e diversos outros acessórios. Então a relação peso-potência daquela moto, para quem gosta de acelerar, chega a ficar mais interessante que essa moto aqui. Então, passando dessa base que a gente tem de ambas as motos, não se engane, rapaziada, você pode estar comprando uma F750 GS, só que a motorização dela vai ser a mesma da linha 850, só vai mudar realmente o nome. E por que a BMW faz isso? Porque a 750, como eu falei, é a versão de entrada, então ela vai possuir a suspensão convencional e a roda de liga leve, aro 19 na dianteira e 17 na traseira. Enquanto que as versões 850, dessa roda aqui, ela passa a ter a roda raiada, aro 21 com raiação externa, na traseira permanece no aro 17, porém também com a raiação externa, e ela ganha a suspensão invertida com curso mais longo. Tanto essa moto aqui, quanto essa moto aqui, na linha BMW, tu consegues optar pela moto com kit de rebaixamento. Não é o caso dessas duas, essas são padrão, mas existe com kit de rebaixamento, no qual tu perde alguns milímetros da suspensão, alguns milímetros do banco, e no caso do pacote premium, que deveria vir com suspensão eletrônica, se ela for kit baixo, ela vai perder a suspensão eletrônica. O mesmo não acontece com a linha 1200, 1250, rapaziada, mesmo se for kit baixo, vai ter a suspensão eletrônica, se for os pacotes topo de linha. Essa linha que é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, pacote esporte para pacote premium. Essa moto aqui, ela vai permanecer com o mesmo tipo de farol, com o mesmo tipo de carenagem, somente da 850 Premium e não da Adventure, a Adventure é um pouquinho diferente. Então, dito isso, rapaziada, a gente tem como optar hoje por uma 850 Premium, que não seja a Adventure, que vai ter essa estética, mas com esse conjunto de rodas e suspensão. Mas a estética vai ser a dessa moto aqui. Essa daqui, ela só tem uma estética um pouco diferente, as carenagens diferentes, o tanque mais largo, porque a gente está falando de uma versão Adventure. E as motos, se for uma, sei lá, uma Premium Plus ou uma Adventure, vai também adicionar esses suportes para usar o bauleto de alumínio. Enquanto que as versões normais, ela vai vir com esse suporte aqui, para encaixar o bauleto Vario, que é o bauleto de plástico da BMW. Mas olha só, a balança da moto, o chassi da moto, é tudo igual. A estrutura aqui, farol, é a mesma. Temos o mesmo farol, a mesma mecânica, a mesma estrutura para botar o banco da moto. Ou seja, se eu pegar esse banco aqui e botar naquela moto lá, vai encaixar. A parte da traseira da moto também é toda igual. Por isso que a gente fala, a gente não considera essa moto aqui uma crossover, porque ela usa a base dessa moto aqui, que é uma Big Tray legítima. Tem muita gente que olha, não é área 19, enfim, é uma crossover. Não, rapaziada, não é. Ela tem o entreixo muito parecido com essa moto aqui. A estrutura da moto, de quadro, de chassi, é a mesma. A parte mecânica é a mesma. São motos que tem um vão livre interessante do solo. É completamente diferente da gente pegar, por exemplo, uma 3CGT, uma VES 650, uma NC 750. A gente está num outro degrau de moto. Ela tem muita semelhança com essa moto aqui. Ela não chega a ter a mesma capacidade off-road por conta desse conjunto de rodas e suspensão. Mas, no geral, é a mesma moto. A parte aqui do radiador, a parte dos coletores de escapamento, o para-brisa, essa daqui foi mudada. Naturalmente, ela é um pouco mais baixa. Ele não tem regulagem. A Adventra, além de vir com regulagem, ele vai vir um pouco mais alto. Ele vai vir com esses defletores aqui. A seta da moto só é diferente porque essa é modelo 21 e essa é modelo 19. Mas existe dessa daqui também com essa seta ali. A BMW muda conforme vai passando os anos. Esses acessórios aqui de protetor de farol foram instalados à parte. Esse acessório aqui de protetor de motor foi instalado à parte e foi instalado à parte. Que é uma coisa que na versão Adventra já vem. A Adventra já vai vir com protetor de mão, já vai vir com protetor de motor, já vai vir com farol de neblina. Só que se a gente pegar uma versão Sport dessa moto aqui, mesmo que seja uma Adventra, vai perder o farol de neblina, vai perder a chave presença, vai perder o painel TFT, vai perder o Quick Shifter. Naquela moto lá, por ela ser Sport, ela já não tem. Então a gente observa aqui que a gente utiliza a chave convencional, a gente não tem painel TFT, a gente não tem suspensão eletrônica e o Quick Shifter, mesmo se for uma 800 e 0 km, não vai ter. A BMW não disponibiliza o Quick Shifter para a linha 750 e nem para a linha 800 nova, não temos. Só vai ter disponibilidade de Quick Shifter para as versões 850 e 900 Adventure ou as chamadas Premium Plus, que não é Adventure, tem a estética dessa moto aqui, porém traz alguns acessórios da Adventure, que é a suspensão ex-eletrônica na traseira, o sistema de Quick Shifter e também esses suportes para os maleiros de alumínio. Se eu não me engano, não, ela não vem. Ela só vai vir na Adventure mesmo, que vai adicionar na Premium Plus e a suspensão e o Quick Shifter e a regulagem de para-brisa, porém a bolha não é igual a essa. Ela não vai ter esses defletores, esses defletores aqui, essa bolha mais larga, ela é exclusividade da versão Adventure. Outra coisa, rapaziada, essa moto é Sport, como eu falei, não tem chave presença. Essa aqui já tem. Então a gente consegue ligar a moto, abrir o tanque, travar o guidão, tudo através da chave presencial. No caso dessa moto aqui, como não tem, fica tudo de maneira manual. Então para ligar a moto, para trancar aqui o guidão para o lado e para abrir o tanque, vai tudo na chave. Enquanto que nas versões Premium, se a gente estivesse falando de uma 750 Premium, ela já ia vir com esse pacote de acessórios dessa moto, com esses mimos a mais, exceto na parte de Quick Shifter e da suspensão eletrônica. Aí não vai ter disponibilidade para a versão 750. Mas, a BMW como adora mudar as coisas ao longo da vida, se a gente pegar uma 19 dessa, na versão Premium, ela vai ter a suspensão invertida. Só que ela não vai ter o painel TFT e não vai ter a chave presença. Se a gente pegar uma 21 do mesmo ano que essa Premium, ela não vai ter a suspensão invertida porque a BMW resolveu tirar a suspensão eletrônica, perdão, não vai ter a suspensão eletrônica. A BMW resolveu tirar para botar o painel TFT e a chave presença. Então, a gente consegue achar hoje 750 sem painel TFT, sem chave presença, mas com suspensão eletrônica no pacote Premium de ano 2019 e até 2020, se eu não me engano, mais 21 quando teve a atualização da seta. Se tu pegar a Premium, ela vai ter esse mesmo conjunto de suspensão traseira dessa Sport, porém, com a adição da chave presença do painel TFT. Então, vai ficar no mesmo padrão dessa moto aqui. É difícil entender, né, rapaziada? Porque a BMW, conforme ela vai passando os anos, ela vai mudando o pacote de equipamento. Ela vai mudando. Mas a essência da moto que a gente quer mostrar para vocês é essa. A essência é que o motor vai ser sempre o mesmo. Quando a gente falar de 750, a gente está falando de motos com roda de liga leve e suspensão convencional. Isso, padrão, não importa o ano, vai vir. E quando a gente falar de 850, a gente vai estar falando de motos com suspensão invertida, de curso mais longo, jogo de rodas raiados. Mas, mecanicamente falando, chassi e balança, tudo igual em ambas as motos. Porque uma deriva da outra. Só que a BMW resolveu chamar as motos de entrada de 750 e não de 850. E pegando a linha nova, é a mesma coisa, rapaziada, só que ali passou a ser 800 e aqui 900. Mas é a mesma coisa, a mesma essência. E permanece também com essas diferenças de equipamentos, porém, na linha nova, a versão 850 que atualizou para 900, ela é completamente diferente. ela é muito mais voltada para off-road, enquanto que a Adventure é muito mais voltada para a viagem. Ficou inclusive com a estética muito parecida dessa. E nessa época aqui, não, isso não acontecia. Ela tinha a mesma estética daquela lá. Eu vou deixar aí na tela como é que é. Essa moto aqui sem ser Adventure, joguei na tela, observe aí na tela. Agora eu vou botar a nova 900. Olha só a diferença que dá. Muito mais esguia, muito menos confortável, muito mais voltada para off-road. Agora eu vou botar a 900 Adventure, a nova. Olha só como é parecida. dá uma observada. Muda a carenagem, muda alguns detalhes, mas é praticamente a mesma moto que essa. Então assim, rapaziada, vai escolher uma BMW, a linha é enorme. E não é porque vocês estão comprando uma 750, é que vocês estão comprando uma moto inferior a 850. A estrutura e o motor da moto, no geral, é o mesmo. O que vocês têm que saber é escolher o pacote de equipamento que vocês querem, que é custo-benefício, que é uma moto mais barata, não faz questão de um piloto automático, por exemplo, a linha Sport vai te atender. Tu vai pagar menos e tu vai ter a mesma estrutura geral. Ah, eu quero completo, quero com piloto automático, com tudo, vou na Premium, pago um pouquinho a mais. Ah não, eu quero roda raiada, eu quero uma moto com uma capacidade maior de off-road, vou para uma 850 Premium. Ah, eu quero mais uma suspensão invertida, não faço questão de farol de neblina de tanque maior, vou para uma Premium Plus. Ah não, eu quero a top de linha, eu quero com tudo, eu quero com protor de motor de série com farol de neblina, com para-brisa mais alto, com tanque de 23 litros, com painel TFT, com piloto automático, aquecimento de punho, com tudo, essas esportes, elas não vão ter piloto automático, não vão ter piloto automático, coisa que vai ter nessas aqui. E também no pacote Premium, não vai ter aquecimento de punho, ela permanece com modo de condução, permanece com controle de tração, permanece com ABS, com DRL, só que ela perde, além do painel TFT, ela vai perder esse mínimo do aquecimento de punho e do piloto automático. Se a gente pegar uma Premium, ela já vai ter o piloto automático e o aquecimento de punho. Então são coisas assim que vocês têm que ficar atentos quando for ver uma moto, para não achar que estão comprando uma esporte e estão levando coisas que ela não tem. Então fica atento. Fica atento no seguinte, vai comprar uma F750GS. Essa dica é importante. Veja o ano dela e se ela é pacote esporte ou pacote Premium. E detalhe, se tu pegar uma 23 azul, ela vai vir escrito esporte na carroceria. Porém, ela é pacote Premium. Então não é o que está escrito na carroceria, é o que a moto tem. Ou seja, pega uma azul que está escrito esporte na carroceria, ela tem painel TFT, ela tem chave presença, ela tem aquecimento de punho, ela tem piloto automático, ela é pacote Premium. Então se atente no pacote, rapaziada, não vai pelo que está escrito na carenagem da moto. Então vai optar por 750 ou vai optar por 800, fica atento nisso. Veja pacote de equipamento. Sobe na moto e vê. A moto tem aquecimento de punho, a moto tem piloto automático, ela é Premium. Se ela for 19, ela vai ter até a suspensão invertida, mas ela não vai ter o painel TFT, a chave presença. Agora se ela for 21 e ela já tiver o painel TFT, a chave presença, ela é Premium. Só que ela não vai ter a suspensão, a suspensão eletrônica. Eu estou falando invertida, mas é eletrônica que eu quero falar. Eu me confundo com invertida e com eletrônica. Mas eu acho que entenderam, né? Agora, isso aqui é o mesmo. Vou levar topo de linha. Mas pode ser que tu ache uma topo de linha 19 que é pacote esporte. Então ela vai perder isso, ela vai perder isso, ela vai perder isso. Então sobe na moto e vê. Se bobear, perde até, acho que perde até o aquecimento de punho e o piloto automático. Vou comprar o 850, mesma coisa. Vê se ela é Premium, vê se ela é Premium Plus. Tudo isso tem. Vê se ela é esporte. Veja o pacote de equipamento que tu estás comprando. Veja a moto que tu estás comprando. Para não comprar gato por lebre. Porque estrutura geral, suspensão e rodas, da 750 vai ser tudo igual e da 850 também. E é isso, rapaziada. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, de alguma maneira, a saber qual a melhor moto para comprar, porque os valores variam bastante. A gente acha hoje, esporte aí, 2019, na faixa, vamos botar assim, a moto toda equipadinha, bonitinha, às vezes, nem por 50 mil. Às vezes, tu acha por 48. Só que às vezes, tu acha uma adventure dessa que tu vai pagar também do mesmo ano, tu vai pagar 60. Então existe uma discrepância bem grande em relação ao preço, existe uma discrepância bem grande em relação a pacote de acessórios. E isso que é importante vocês verem quando forem negociar uma moto. Dúvidas, deixem aí nos comentários que a gente tenta ajudar. É porque é tanto opcional, é tanto acessório, é tanta coisa mudando de linha para linha, que às vezes fica muito difícil no vídeo. Mas se a gente puder, a gente ajuda vocês. Fechou, rapaziada? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.